Tô tomando já E aí, véi Tomar Coca-Cola com sal Valeu, galera Diz que é bom poder ser menstruação Vou tomar aqui pra ver com que Que ideia Sal, Coca-Cola Tiga uma espécie aqui pra você tomar Coca-Cola e sal descer Tá ruim Que é a pegada do verão Uma delícia Eu nem tô com vontade de vomitar É muito bom Coca-Cola com sal, galera A pegada do verão é essa Valeu aí Peraí, falta eu, véi Falta eu, porra Bora aí, a pegada do verão é isso aí Eita, porra Delícia, gente É a pegada do verão aí, ó Coca-Sal Eeeh, Delícia, gostou Tem uma comida que escravo, mas Peraí Peraí O que que é essa na mão da minha casa? Sua cara tá toda preta aqui no filme Ai, que nojo. É bom, viu? Pode ver. Tira a ressaca.